Eu tô tentando resolver com vocês na conversa, porque agora, a partir de agora, já é crime de desobediência. Tá bom? Tá incomodando, tá incomodando, tá perturbando. Ou seja, foi gerada uma ocorrência, a gente foi acionado pra vir aqui, tá bom? Vocês estão fazendo pouco caso do nosso serviço. Não, o senhor se comprometeu, o senhor está em flagrante delito do crime de desobediência. Boa noite, meus amigos. Mais um dia de gravação. Hoje eu estou em Rio Branco, Acre. Hoje, a viatura 107, comandada pelo nosso querido comandante, sargento Carvalho. Boa noite, sargento. Boa noite, Haddad. Mais uma vez aí, com a graça de Deus, pra mais um serviço. Esperamos que seja tudo bem sucedido. Você, né, Haddad? Sargento de coração, como você diz, tá aí com a gente, cara. É mais uma noite de serviço. Tamo junto aí. E se Deus quiser, vai sair tudo bem sucedido. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, eu quero deixar claro aqui, muita gente me pergunta se eu sou militar. Não sou militar, eu sou publicitário, com orgulho e de quebra jornalista. Mas, como os meninos me chamam, dizem que eu sou sargento de coração, então, como é de coração, eu sou soldado, eu sou cabo, eu sou sargento, eu sou tenente, eu sou major, eu sou coronel. Eu sou tudo porque eu amo essa polícia militar. Então, é isso. Vamos usar os trabalhos e que Deus nos proteja, né, comandante? Positivo. Vamos lá e vamos abordar, atender a ocorrência, fazer o que for preciso pra proteger a nossa sociedade. Ó, boa noite aí, cidadão. Encosta com a mão na cabeça, por gentileza. As duas mãos na cabeça aí. Bora, mão na cabeça, as duas. Vai. Na cabeça, cidadão. Vai na cintura, não. Vai, de frente pra lá, ó. Aguarde aí, abordagem policial. Ah, tudo bem. Ela tá arrumando aqui no canal, eu tava passando aqui na luta, eu não sei o que vai fazer agora. Ele quente, a gente já conversa. Aí, vai baixar a sua mão. Bota a mão pra trás aí, frente pra cá. O senhor tá com a sua carteira aí, sua identificação. Tire a sua identidade aí pra mim, pontilheza. O senhor mora aqui perto? Não. Deixa eu lhe falar, quando a gente pedir pra colocar a mão na cabeça, o senhor evite de baixar a mão pra linha da cintura, tá bom? Isso é pra sua segurança. Tá, eu vi que o senhor tava com o celular na mão e queria guardar, mas não faça mais isso não. Tá bom? Pega a sua identidade aí, a policial vai pegar seu nome. Eu deixei de casa, ó. O senhor tem passagem? Não, não. Pode saber se não. Não? Não, não. É um meu parceiro, meu parceiro. É, mas o senhor tem que andar com documento com foto. Esse cartão aí... Cartão de bolsa preta, né? Certo, mas não tem sua foto, infelizmente não serve, tá? Tá bom? O senhor andando sem identificação, fica difícil pra nós, hein? Até achei que eu tava, mas como eu saí apressado pra ir no banco pra fazer um depósito, eu acabei esquecendo. Porque dessa maneira aí, entendeu? O senhor passa o nome errado, a gente consulta. E aí não vai achar nada. O certo é conduzir o senhor pra delegacia pra tentar identificar. Tá bom? Mas a gente vai consultar no nome que o senhor deu aí, se der tudo ok, a gente vai liberar o senhor. Pega o seu celular ali, pro senhor não esquecer em cima da viatura. Posso ir? Não, aguarde aí um instante aí. Então, o senhor tá liberado aí, tá? Não faça mais isso não. A polícia abordou, pediu pra colocar a mão na cabeça, o senhor não baixa a mão pra lhe dar a cintura, tá bom? Pode ir, vai pra sua casa. Posta aí, cidadão. Mão na cabeça. Bora, mão na cabeça aí e aguarda a abordagem. Aguarda aí, sem gracinha. Tamo pra trás, de frente pra cá. Cadê a tua identidade? Tá em casa, senhor. Tá em casa? É. Cara, é complicado, entendeu? Identificação foi feita pra andar com ela. A gente vai pegar teu nome aqui e vai consultar. Se tiver tudo limpo, tu vai ser liberado. Cara, tu tem passagem? Não. Usa algum tipo de entorpecente? Não. Não? Faz o que da vida, tu, cara? No momento eu tô parado. Vindo pra onde agora? Tá indo pra casa. Mora aqui perto? Moro, moro ali na hora. E tu tá vindo de onde? Na hora casa do meu amigo, ali embaixo. É? Tem certeza? Pensa. Faz cinco horas maior, pra frente. E você vai fazer uma consulta aí, se tiver tudo limpo, aí tu vai ser liberado, tá? Tá estudando, tá trabalhando. Tava trabalhando antes da pandemia. Agora eu tô parado aqui, não tá tendo a aula. Aí tu saiu de lá. É porque tá tendo problema aí, mas não pode trabalhar não. Ah, tá. Entendi isso. Por conta da pandemia. Tá bom. A gente tá liberado. Deixa eu checar aqui. Tá ok. Tá tranquilo aí, cidadão? Tem que ligar. Tá bom. Fechei a abordagem aqui, já liberei ele. Se sentar tranquilo. Beleza, então. Valeu. Anota essas placas dessas motos aqui pra mim, por favor. Fazer uma consulta. Boa noite, cidadão. Posso falar? O senhor pode sair pra gente conversar? Pode sim. O senhor é o proprietário da residência? Não, o senhor é o proprietário não. O senhor tá morando alugado aí. Isso. Então, no momento, o senhor é o proprietário. É o responsável. Certo? Deixa eu lhe falar. O pessoal tá ligando, tá? Gerando ocorrência aí de perturbação. Chegou o som. Tá relativamente ambiente, mas como tem pessoas incomodadas, então tá gerando perturbação do sossego aí. Vou orientar o senhor. Essas motos aqui... Pois é, tem umas aí tão estacionadas aí de forma irregular, a maneira como elas estão, aqui na esquina também. Tá assim, né? Tá estacionadas de forma errada, tá? Então, a gente vai fazer uma consulta nessas placas aqui, ver se tem alguma restrição. O senhor passa o seu nome pra policial aí, por gentileza. Tá bom? O senhor vai ter que se comprometer com a gente a manter esse som aí baixo ou desligado, sei lá, mas de forma que não perturbe mais aí os moradores. Tá bom. Tá dentro da lei, a senhora são agora? Não, não tem horário. A perturbação, ela pode acontecer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não existe horário, tá bom? Isso tá dentro da lei? Tá, tá sim. Lei das contravenções penais, o senhor pode ler o artigo. Inclusive, deixa eu lhe dizer, não é só o som, não. Muita gente acha que conversa alta, algazarra, bagunça, não pode ser perturbação. Mas pode sim, tá? Não é só questão de som alto, não. E também não existe essa questão de fora de olho, isso é um mito, tá? Não existe, não. Meu nome é... O senhor trabalha? Trabalho, sim, graças a Deus. O senhor trabalha de quê? Eu sou, às vezes, se eu chego em casa cansado, quer descansar, né? É, eu... É, uma vez, se eu estiver perturbando as pessoas... Não. As pessoas me pedem, falam assim, ó, cara, tem que falar de quê? Falar certas coisas, entendeu? Eu não sou... Não, tranquilo. Mas aí as pessoas ligam pra polícia pra evitar qualquer tipo de atrito. É, que infelizmente... Mas aqui, ó, aqui sai toda a família, aqui, ó. Tem eu. Então, eu vou pedir pro senhor conversar com o proprietário dessas motocicletas aí pra organizar elas aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá mal estacionado e o senhor ouve a questão do som aí. Tá bom, ó, não vou deixar mais fazer isso, tá bom? Não, tá tranquilo. A gente sabe, vocês estão aí de boa, mas, infelizmente, acabou perturbando alguém. Tá, eu vou fazer uma pesquisa aqui nessas placas, tá bom? Se tiver, tudo ok. Se eu procurei colocar elas aí de... A nossa finalidade não é fazer a parte de trânsito, tá? Não, consulta aqui no Sinesco. Já? Já puxou aí, tudo ok, né? Então tá tranquilo. Então tá, obrigado. Tenha uma boa noite, eu espero não retornar aqui ainda pra conversar por isso, tá? Bate essa pessoa. É, até mais seguro pra vocês, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu, gente? Por nada, boa noite. Obrigado. Boa noite. É, verdade, ocorrência aí de perturbação do sossego, né? Muitas pessoas acham que tem questão, ah, aquele tá, ainda não é 10 horas, ainda não é tal hora. Isso é um mito que foi criado, qualquer hora pode ser causada uma perturbação. E também não é só a questão do som, às vezes a algazarra, a gritaria, tudo isso aí pode estar gerando perturbação da tranquilidade. Então, é, Haddad, essa semana aí tu esteve lá em Brasileia gravando e eu quero parabenizar aí a guarnição do Sargento Nery, da Sargento Alda, muito boa atuação deles lá. E, assim, os episódios que foram gravados lá fizeram muito sucesso no canal. As pessoas gostaram, eu tava lendo os comentários, interagindo com alguns inscritos aí do canal. Tava elogiando bastante a atuação deles. Quero deixar também meus parabéns aí, são profissionais de excelência. E amanhã, após você terminar aqui, Haddad, a gravação desse episódio, tanto é que tá retornando pra lá, porque isso mostra que o trabalho foi bem feito, né, e que portas se abriram. Em breve também estará em Cruzeiro do Sul, né, a gente mandou um abraço também já pro pessoal de Cruzeiro, ficar na expectativa. Se der tudo certo aí, o nosso amigo aí, Sargento Nery, vai estar gravando de novo aí mais episódios e fazendo muito mais sucesso aí no canal. Qual é a situação aí, comandante? Então, segundo o CIOSP, ocorrência de perturbação da tranquilidade, após a guarnição ter saído do local, voltaram a aumentar o som, fazer algazarra e, felizmente, as pessoas não respeitam mais essa questão da orientação. E é até crime, né, desobedecer, é o crime de desobediência aí no caso, foi dado uma ordem legal pelo fato de estarem cometendo o crime. Foi orientado, ele havia assumido o compromisso no local de Mateus São Baixo, mas a guarnição vira as costas, eles acabam descumprindo isso daí, né. Qual será o procedimento agora? Bem, nós vamos chegar lá, preciso tentar resolver na conversa novamente, se houver reincidência aí nós vamos ter que conduzir para o crime de desobediência. Eu só acho que, às vezes, porque estão dentro de casa e é à noite, mas se estiver cometendo o crime vai estar em flagrante, nos dá um amparo legal, inclusive, para entrar e efetuar a prisão, se for o caso. Boa noite, polícia militar, proprietário da residência. Eu estou tentando resolver com vocês na conversa, porque agora, a partir de agora, já é crime de desobediência. Tá bom? Tá incomodando, tá incomodando, tá perturbando. Ou seja, foi gerada uma ocorrência, a gente foi acionado para vir aqui, tá bom? Vocês estão fazendo pouco caso do nosso serviço, a gente podia estar atendendo coisa muito mais séria, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês, evitem causar perturbação aí. O senhor sabia que o senhor se comprometeu a manter... Escuta, escute. Não, o senhor se comprometeu, o senhor está em flagrante delito do crime de desobediência. Então, eu vou pedir para o senhor conversar com o proprietário dessas motocicletas aí, para organizá-las aqui, tá bom? Está mal estacionado e o senhor ouve a questão do som aí. Tá bom, eu não vou deixar mais fazer isso, tá bom? Se o senhor não quiser ser conduzido para a delegacia agora preso, o senhor se comprometa mais uma vez... A manter esse som ambiente ou desligado, tá bom? A fim de não causar perturbação para nenhum dos seus vizinhos, tá bom? Estou conversando com ele, eu estou conversando com ele porque... Ele foi quem se apresentou aqui como locatário do local e responsável pelo som. Então, assim... Eu estou lhe pedindo, eu estou lhe pedindo, tá bom? Eu estou... Sim, pode procurar, pode procurar. Pode falar. Precisa assim. Não precisa... Que crise? Não, calma, calma. Calma, porque aí, ó, eles estão conduzidos. Ó, deixa eu falar... Deixa eu lhe falar... Vai, quer ser conduzido? Deixa eu lhe falar. Aqui tem criança, aqui tem criança. A gente não quer tomar uma medida mais drástica. Vocês estão em família reunidos. Cara, o que que custa vocês ficarem de boa aí, meu irmão? O que que custa vocês ficarem de boa aí, entendeu? Vocês não vão gostar, no dia que vocês estiverem aí descansando, que um vizinho de vocês cause uma perturbação, tá bom? Então, assim, ó, se comprometa a não causar mais perturbação, pessoal. A gente, a gente poderia estar atendendo coisa muito mais grave. Então, deixa eu lhe falar, a partir do momento, a partir do momento que a gente se compromete aqui num acordo, palavra de cavaleiro, o senhor disse que ia manter o som baixo, que não ia causar mais perturbação e foi gerada a ocorrência. Não importa se não tá. Se alguém liga, gerando a perturbação, a gente tem que vir, tá bom? Então, deixa eu lhe dizer. Se alguém se incomodar e ligar de novo, nós vamos vir aqui. E aí, e aí, e aí, e aí, pra... Aí, deixa eu lhe dizer. Crime de perturbação, eu já lhe falei. Não é só o som, algazarra, conversa alta, gritaria, tudo isso, encorre, não tem perturbação. Se eu voltar, se eu voltar aqui, se eu voltar aqui mais uma vez, eu não vou precisar de mandado, porque o senhor vai estar no flagrante do crime de desobediência, tá bom? Nesse momento, eu estou lhe dando mais uma oportunidade. O senhor tem, exatamente, tem ocorrência. É por isso que eu vim aqui. Eu não vim aqui, simplesmente, chamar a sua atenção, porque eu quero não. Foi gerada uma ocorrência reiterada várias vezes, tá bom? Então, o senhor se comprometa. Você tá vindo aqui, porque... Não. Não, foi gerada a ocorrência. Então, se comprometa aí, tá bom? Alguém que tá botando uma ocorrência contra nós. O senhor vai se comprometer, então? A gente vai sair daqui, eu não quero retornar aqui, tá bom? A senhora baixa o seu tom de voz, que eu não tô gritando, não. Vou lá pra casa e pronto. Então, vá pra sua casa mesmo. Então, pronto, aí você... Tá bom? Mas a senhora trate com educação, quem tá lhe tratando com educação também. Vocês eram pra estar daqui pra lá, filho. É pra mim, tá onde eu quiser estar. A senhora vai me obrigar a sair daqui? Invadiram, entendeu? Não invadiram, o portão tava aberto e eu entrei. Ninguém é pra... A casa é sua? A casa é sua? Alguém disse que a senhora tá traficando? Ninguém é assaltante, ninguém é nada, não, irmão. Agora entra aqui com as crianças e vocês aqui. Em consideração a sua filha. Em consideração a sua filha. Vou lá pra casa. Tá bom? Com a casa. Tá bom, frá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. 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 Tá bom. Tá se alterando sem necessidade, tá? Então, a gente tá combinado, né, cara? Ó, eu te falei. Se eu precisar vir aqui, de novo, é o crime de desobediência. Eu não vou precisar de um mandado de busca pra entrar aqui, não. Vai estar em flagrante delito, tá bom? Então, por gentileza, cara, evitar um transtorno... Não, pra fechar por aqui, tá bom? Evita a confusão aí, deixa esse som desligado. Quer conversar? Fica conversando aí, mas que eu não retorne aqui por causa dessa ocorrência de som. Porque aí eu não vou lhe dar mais outra oportunidade, tá bom? Independente se é só família ou não. Cidadão, cidadão, se é só família ou não. Se é só família ou não. Evite causar perturbação, tá bom? Cidadão, ela não se mistura com o tipo de pessoa. Aqui quem vai comprar bebida vai comprar de massa. Deixa eu lhe perguntar mais uma vez. A gente tá acertado, não tá? Tá comprometido aí a não perturbar mais, né? Hoje eu vou te falar que não vou botar assunto aqui hoje, mas eu vou começar... Se eu voltar aqui de novo, eu vou lhe dizer. Se eu voltar aqui de novo, vai ser flagrante de desobediência, tá bom? Mas eu falo pra você, eu vou perturbar meus direitos. Procure, tá bom? Aqui, ó, terceiro sargento PM Carvalho, se eu procuro seus direitos, se eu achar que eu procedi errado, o senhor tem seus direitos, tá bom? Não, eu sei, eu sei. Então, com licença, tenha uma boa noite. Exatamente, o seu direito vai até onde começa o do outro, tá bom? Pois é, então assim, né? O pessoal, por causa de uma coisa pequena, que é uma perturbação da tranquilidade, quer gerar uma ocorrência maior, que seria o crime de desobediência. Eu tô dando a oportunidade, mais uma vez, do senhor manter aí o som ambiente, ou desligado, e evitar o gazarra aí pra não perturbar. Se a gente tiver que voltar aqui de novo, aí vai ser diferente a situação, tá bom? Enquanto eu estiver aqui, eu vou... Ok. Tenha uma boa noite, senhor. O rapaz aqui. Comandor, o povo errado, desobedeceu a primeira vez, né? E ainda quer ter a razão, não é isso, comandor? Olha, Dadi, a gente procura resolver essa situação de perturbação no local. Na maior da educação, conversando, orientando, mas infelizmente as pessoas, elas, algumas, né? Não vou dizer todas, não vou generalizar também, mas nessas situações elas acabam não respeitando a ordem policial, a lei, e elas, novamente, voltam a causar perturbação e até a zombada da polícia e de quem ligou. Então, assim, né, pessoal, a gente deu mais uma oportunidade. Se, porventura, eles vierem a reiterar nessa ocorrência, nós vamos retornar lá com outras viaturas, e aí eu vou ter que levar a conduzida em flagrante pelo crime de desobediência. Mas, em consideração a crianças que tinham naquela residência, né, outras pessoas, eu dei mais uma oportunidade, porque, veja bem, né, Dadi? Uma ocorrência tão pequena, que está tirando a viatura aí de estar atendendo outras ocorrências mais graves, a gente tem que resolver no local dessa maneira, para evitar mais transtornos aí para as crianças, inclusive, que estavam presentes no local. Na verdade, já houve a desobediência, né, o senhor que ainda deu mais uma oportunidade, né, lembrando também que estão errados aí em todos os sentidos, né, inclusive envolvendo crianças, onde tem maiores bebendo e algazarras, né. É uma situação aí envolvendo família, né, estão todos ali juntos, mas não dá a eles o direito de estar perturbando a tranquilidade alheia, né, e será tudo relatado no boletim informativo, e se houver alguma reiteração, como eu disse, aí as providências vão ser diferentes. Às vezes as pessoas chamam a polícia de truculenta, mas a gente precisa ter muita paciência nessas situações para tentar resolver da melhor maneira possível, né, André? Se reincidir, vai todo mundo preso, o comando? Não, o responsável pelo som é que se comprometeu, e se houver desacato de outros no local, nós vamos ter que conduzir também.